Na sessão ordinária da última terça-feira foram aprovados três projetos de lei e uma emenda em segunda votação. Um dos projetos de autoria do vereador Ito de Souza determina a caça de licença de estabelecimentos que tenham usado trabalho escravo. Nos pronunciamentos, o vereador Jovino Cardoso falou sobre irregularidade no atestado técnico de empresa envolvida na licitação de coleta de lixo em Blumenau. Tomei conhecimento do acervo técnico de algumas das mesmas e as mesmas, na verdade, o acervo técnico que tem na cidade de Rio Negrinho, Elages, inclusive assinado por engenheiros registrados no CREA, não prestam serviço dessa natureza, tanto em Elages quanto em Rio Negrinho, que é a manutenção de container, serviço mecanizados, e não tem esse tipo de container nem serviço mecanizados em ambas as cidades. E essa empresa está apta para participar do processo de licitação. Ela conseguiu o acervo, conseguiu esse atestado técnico e não tem esse serviço nesses dois municípios. Então, cabe, sem dúvida nenhuma, apurar esses fatos. Estou com o documento pronto, enviando ainda hoje, até às 19h, ao Ministério Público, para que tome conhecimento e venha analisar todos os que estão, segundo o Samai, aptos a participar do processo de licitação da coleta do lixo. Já o vereador Almir Vieira destacou que a lei Lar Legal já existe desde 2009 e que até agora ninguém havia trazido a iniciativa para regularizar os imóveis da cidade. Nós executamos, que nós fomos através de lei buscar lá em Franópolis e implantamos uma lei aqui no município. Obviamente que a gente tem que ter um certo cuidado, até porque agora está acontecendo várias situações aí, de empresas querendo tomar a frente e nós estamos tomando medidas, até inclusive medidas de fiscalização para segurar, para que isso não aconteça, porque daqui a pouco estão vendendo o sonho para famílias que não precisam que isso aconteça. E infelizmente, em alguns determinados momentos, as pessoas acabam confundindo e tornando uma coisa que é séria, que necessita ser entregue para a população, acabam fazendo política em cima disso e não é o intuito desse projeto. O destaque do vereador Bruno Cunha foi para o pedágio da Abada, Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos. Foi sancionado pelo prefeito uma lei da minha autoria que permite, na verdade possibilita que no horário de pedágio apenas estejam atividades relacionadas ao pedágio, que a gente não tenha outras vendas, panfletagem, para ajudar as entidades sociais. Nós tivemos nesse final de semana um caso específico, onde através do diálogo e mostrando a legislação que foi aprovada nessa casa, a gente conseguiu resolver o problema. Então eu fico muito feliz como parlamentar de ver que uma ação que a gente percebeu diante de um problema concreto ajudou as entidades sociais. Eu sempre destaco isso, antes de estar aqui nessa casa legislativa, sempre vindo o terceiro setor e a gente precisa valorizar muito as entidades sociais da nossa cidade que fazem um trabalho belíssimo e muitas vezes substituindo um trabalho, tirando uma responsabilidade da questão do Estado. O presidente da casa, Marcos da Rosa, destacou a palestra da juíza de direito da primeira vara cível de Blumenau, Quitéria Pérez, que tratou de questões referentes à cidadania dentro do programa Vereador Mirim. E também parabenizou o Hospital Santo Antônio pelo aniversário de 157 anos. Eu estive no Hospital Santo Antônio, representando a Câmara Municipal, na homenagem dos 157 anos do Hospital Santo Antônio, esse hospital que presta um serviço relevante, imprescindível aqui para a nossa região, Blumenau e região. Apesar da dificuldade que a saúde pública enfrenta no nosso país, o Hospital Santo Antônio continua atendendo com maestria, atendendo a contento a nossa população, eu repito, mesmo, não obstante, aos grandes problemas, às grandes dificuldades financeiras que a saúde enfrenta no nosso país. Também fiz o convite a toda a população de Blumenau para participar, na noite desta quarta-feira, aqui na Câmara Municipal, da solenidade em homenagem à Câmara Mirim, né? Câmara Mirim que está completando 18 anos aqui de implantação.